Fiat Amazonas aqui na Vila Guilherme, pra você comprar seu seminovo é imperdível. Vamos arrebentar no preço? Vamos, vamos lá. Vamos agora, agora vai. Carro executivo. Line Sense 2015 por apenas R$ 29.990. R$ 3.008, um supercargo. R$ 3.008, Aluri 2011 por apenas R$ 28.990. Bela oferta, Lancer tá novo, Oscar. Lancer, lindo veículo. 2015 por apenas R$ 41.990. Virtus. Virtus 2019 por apenas R$ 66.990. O Gol aí tá barato. Gol MS 2018 por R$ 36.990. CNL, bem baratinho. Sina EL 2013 por apenas R$ 20.990. Space Fox. Space Fox 2014 por apenas R$ 29.990. Lembrando que tem no Ipiranga, Casa Verde, Pirituba, Radial, Sumaré, Pacaembu, Santana, Tatuapé. E gravando aqui na loja da Vila Guilherme. A vida de rock na Ramalho número 8, continuação da Põe da Vila Guilherme. O telefone... 27, 11, 6 mil. O telefone é um ótimo negócio pra você e traz o teu compartilhamento. Vai ser muito bem avaliado. Corre e vem pra cá. 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 A CIDADE NO BRASIL